Começamos mais um programa Conversa com o Meu Povo. Este programa que vocês estão percebendo, o Padre André mais uma vez retorna com muita alegria para poder estar com você. Nosso arcebispo Dom Alberto está no encontro dos bispos dos três regionais que compõem toda a Amazônia para a celebração também, a reflexão dos 40 anos de evangelização da Amazônia, com o documento também de Santarém que falou das diretrizes sobre a necessidade e também a importância da evangelização aqui nas nossas terras amazônicas. Eles estão lá, Dom Alberto e Dom Teodoro. E assim então, mais uma vez o Padre André está aqui com vocês para poder refletir sempre temas relacionados à nossa vida de fé, temas relacionados àquilo que nós podemos sempre mais sermos ajudados a poder viver intensamente a nossa vida como cristãos. Nós iremos falar sobre o catecumenato. Pensando nos temas que poderíamos aqui refletir no que diz respeito à nossa vida do dia a dia, na igreja, na comunidade e até mesmo na nossa própria religião e nosso próprio cristianismo, pensei de poder falar para vocês sobre o catecumenato. Já que nós estamos no clima do ano da fé, que nós já refletimos aqui com a carta do Santo Padre, Papa Bento XVI sobre a preparação do ano da fé que dará início no próximo mês de outubro e irá até novembro do ano que vem para celebrar também o aniversário do Conselho Vaticano II e também a promulgação do Catecismo da Igreja Católica. São, neste ano, temas realmente fundamentais para sempre mais termos a consciência do que significa a nossa fé. Esta fé que é alimentada e preparada naquilo que nós chamávamos no tempo antigo da igreja justamente catecumenato ou discipulado, que era a preparação que se fazia na época de todos aqueles que aderiam à fé cristã. E assim, dessa forma, então, foi se desenvolvendo sempre mais na vida da igreja uma estrutura de preparação ou de iniciação na qual os cristãos eram, então, instruídos e preparados para receber o sacramento do batismo. Este sacramento aqui também é bem atual em nossa vida hoje porque até hoje, graças a Deus, nós também recebemos o sacramento do batismo, é o primeiro sacramento que nós recebemos na vida da igreja e, portanto, como é que antes era desenvolvida a preparação para o batismo, como hoje ele também é desenvolvido e ele é vivido nas nossas paróquias e nas nossas comunidades e, assim, quem sabe até mesmo tirar determinadas dúvidas que dizem respeito a este sacramento tão importante na vida da igreja. E assim, então, meus irmãos e irmãs, falar de catecumenato. Primeiramente, é nos perguntar no tempo antigo da igreja. Nós estamos aqui agora falando sobre o que é o catecumenato ou discipulado nos primeiros séculos. Isso é de fundamental importância para podermos entender a práxia, a prática na qual isso antes era vivida e desenvolvida nas primeiras comunidades cristãs para podermos entender hoje determinados elementos que ainda vivemos no que diz respeito ao sacramento em si do batismo, como também da preparação aos sacramentos hoje também, não só do batismo, mas da primeira Ecaristia e da Crisma, onde todos nós sabemos que quando crianças ou adolescentes, segundo as normas de cada diocese, de cada prelazia, são de um a dois anos de preparação e depois a possibilidade de podermos entrar em contato com a vida justamente da igreja ao longo, então, de todo esse tempo de preparação. Porém, como era feito, então, no primeiro século da igreja? Primeiramente, falar de catecumenato é falar de um anacronismo, ou seja, o que significa esse anacronismo? Catecumenato é um termo que nos primeiros séculos da igreja não era bem usado na época, como na nossa época hoje. Nós entendemos hoje catecumenato como esse tempo de preparação vivido por etapas até chegar, então, ao sacramento do batismo, ou sacramento da Eucaristia, ou sacramento da Crisma, dependendo da idade com a qual se entra na preparação. Mas o termo catecumenato, no modo como nós hoje entendemos, no tempo antigo da igreja ainda não era bem estruturado. A tal ponto de nós não sabermos direito o que se entendia realmente nos primeiros séculos da igreja com a instrução religiosa ou a instrução de culto. Se sabia, e é claro, se você nos acompanha, é lógico, pelo fato de que, se nos primeiros séculos da igreja, onde o sacramento do batismo, os sacramentos da igreja estão começando a se desenvolver, é interessante o fato de que aqueles que se tornavam cristãos, muitas vezes, sobretudo no primeiro século da igreja, eram pessoas que provinham ou do judaísmo ou do paganismo. Isso significa que, religiosamente, essas pessoas já tinham sido instruídas, essas pessoas já tinham sido iniciadas em uma religião. E agora, com a mensagem nova de, então, no que diz respeito à boa nova anunciada por Jesus Cristo, conservada e continuada pelos apóstolos, faz com que, então, o que se poderia chamar para esses que, vindo do paganismo ou do judaísmo, aderiam à fé cristã. E aí, então, mais ou menos, no primeiro século da igreja, nós poderíamos dizer que existia uma espécie de catecumenato ou discipulado. Porém, quando nós entramos em contato com esse termo, nós já, primeiramente, e até dever nosso poder dizer, que aqui nós temos um certo anacronismo. Não sabemos ao certo, no primeiro século da igreja, o que chamar para essa instrução, que era uma instrução religiosa, mas uma instrução de culto também, como entrar em contato com a liturgia da época, para se poder, então, como cristãos, celebrar a Eucaristia, que já era celebrada naquela época, porém, com uma estrutura diferente daquela que nós somos acostumados hoje. Assim, então, esse processo, ele vai se iniciando. E, assim, nós, pelo menos, como um primeiro elemento, se pode demonstrar, historicamente, que, nos primeiros séculos, a realidade de um caminho de intensa preparação dos adultos ao batismo não se denomina catecumenato, mas, quem sabe, com o termo catequese, ou, então, catecúmenos, são palavras frequentes. O que é mais interessante é que, desde o tempo do Renascimento, somente no tempo do Renascimento, é que essa palavra catequese, ou catecúmenos, ela é entendida no modo pelo qual, hoje, nós entendemos. E, assim, então, essa realidade de preparação intensa para o sacramento do batismo, queira ou não queira, ela sempre reflete uma realidade profunda, muito bem expressada, de uma intensa, então, justamente preparação para a vida, primeiramente, do batismo. É a porta de entrada para a vida da igreja. Quando eu abraço a fé, o batismo, é justamente essa passagem na qual, tanto cultualmente, liturgicamente e existencialmente, você passa de uma realidade pagã, ou uma realidade judaica, à realidade cristã, já estruturada na maneira como nós entendemos. E, daí, então, muitos especialistas e muitos estudiosos falam de diversas teorias que dizem respeito a como se entendia, nessa época, o catecumenato ou o discipulado. Porém, na realidade, no seu próprio seio, que a igreja sempre exercitou a sua maternidade. E, por isso, então, o crescimento da fé, ela não se opera, ou seja, ela não se faz de qualquer jeito, mas ela nasce a partir de um amadurecimento, de um processo. Dessa forma, então, nós entendemos já que, na vida da igreja, nos primeiros séculos, para se poder receber um sacramento, para poder se receber a fé, se vivia um processo que não se dava da noite para o dia, mas um processo que se dava por meio de uma preparação, e essa preparação que, muitas vezes, era feita por instrução. Ou seja, se reuniam grupos de pessoas, se reuniam aqueles que queriam abraçar a fé, para poder, então, dizer o que é essa fé nova, entre aspas, que se estava abraçando, que era justamente a fé cristã. Quem é esse Jesus Cristo? Esse Jesus Cristo que é o Filho de Deus. Porém, aqueles que vinham do paganismo, por exemplo, tinham dificuldade de entender Jesus Cristo como o Filho de Deus, porque achavam, então, que Jesus era um segundo Deus. Ou, então, a dificuldade do judaísmo de poder entender Jesus Cristo como o Filho de Deus, pelo fato de que os judeus, como até hoje, como também nós, sendo monoteístas, entendiam, então, que chamar Jesus Filho de Deus era dividir Deus ao meio, e, portanto, não existiria mais um Deus, porém dois deuses, e daí, então, politeísmo. E, dessa forma, eles tinham um certo medo de poder, justamente, dar a entender que se acreditava em dois deuses. E, então, vocês percebem a dificuldade dos primeiros séculos da igreja de poder estruturar toda essa teologia e essa percepção do que diz respeito à identidade de Jesus Cristo, refletida, justamente, na vida de fé, naquilo que os apóstolos transmitiram do próprio Jesus Cristo, e daquilo que foram, justamente, entendendo de acordo com as realidades na qual eles viviam. E, assim, então, meus irmãos e irmãs, nós percebemos que, sendo esse processo, a igreja, ela leva a sério, nos primeiros séculos, a realidade do processo de iniciação cristã da vida das pessoas. E, assim, então, nós entendemos aqui que esse crescimento da fé é obra de toda a comunidade que opera a boa nova e forma, então, novos adeptos à realidade da mensagem de Jesus Cristo e os acolhe na própria vida. Isso aqui é um aspecto fundamental do que diz respeito a esse processo de preparação na época do catecumenato ou na época do discipulado, ou seja, quando se fazia essa preparação, era uma preparação onde a igreja, a comunidade, se sentia, então, responsável de poder acolher aqueles novos membros que estavam chegando, uma família que recebe seus novos membros. E, por isso, então, o primeiro aspecto para quem oferecia essa preparação, no caso, os cristãos que recebiam os outros, que começavam a se converter ao cristianismo, justamente viviam esse aspecto da boa nova como proposta, ou seja, se propunha realmente a boa nova de Jesus Cristo, formando esses novos adeptos e, assim, então, os acolhe na própria vida. E, dessa forma, então, nós percebemos, meus irmãos e irmãs, que o catecumenato ou o discipulado historicamente tem essa forte característica de uma preparação intensa, não uma preparação de qualquer jeito, porém, uma preparação intensa da qual, dependendo da realidade que se encontrava, ou a comunidade onde aqueles novos adeptos estavam inseridos, então, se estruturava um tipo de preparação, um tipo de iniciação, que tinha como principal objetivo instruí-los na fé, para que, instruindo-os na fé, eles pudessem, no momento em que recebessem o batismo, serem conscientes daquilo que eles estavam vivendo. E, por isso, então, nós temos aí esse processo de preparação chamado, provavelmente, de catecumenato ou discipulado. E, assim, nós daremos continuidade a essa reflexão sobre catecumenato ou discipulado nos primeiros séculos da igreja, para que nós possamos, então, entender hoje como é que nós vivemos esse processo e essa bonita realidade também de poder preparar nossos irmãos e irmãs que recebem o sacramento do batismo. Voltaremos logo mais com o nosso programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o nosso programa Conversa com o Meu Povo. Como você percebeu, para quem está nos acompanhando desde agora, Dom Alberto está participando do encontro dos bispos dos três regionais que compõem a nossa Amazônia para reflexão e celebração dos 40 anos do documento de Santarém, que foi o documento que deu as diretrizes da ação evangelizadora na vida da nossa realidade da Amazônia. E, assim, então, nós estamos aqui tendo essa alegria de poder estar com você para poder partilhar sempre temas relacionados à nossa vida de fé, aquilo que podemos ajudar para a nossa vivência como cristãos e cristãs. E falávamos, então, do tempo de preparação aos sacramentos no primeiro século da Igreja. Como vocês sabem, este ano é um ano de grandes celebrações na vida da Igreja. Nós iremos, a partir do mês de outubro, iniciar o Ano da Fé para celebrar justamente o aniversário do Conselho Vaticano II e também do Catecismo da Igreja Católica, que nos foi dado como uma síntese realmente de tudo o que nós acreditamos no que diz respeito à nossa doutrina católica cristã. E, assim, então, tudo é relacionado à nossa vida de fé. E essa fé que nós abraçamos aonde? Nós abraçamos justamente no momento do batismo. Quando nós nos batizamos, nós abraçamos esta fé católica e cristã. E é por isso, então, que nós estamos fazendo uma reflexão sobre aquilo que foi na vida da Igreja, nos primeiros séculos, esse período de preparação aos sacramentos, para que, dessa forma, nós entendamos hoje também aquilo que vivemos na nossa vida. como nós vivemos hoje como batizados o nosso batismo, os nossos sacramentos, como nós lidamos com eles e, assim, podemos fazer, quem sabe, até mesmo uma avaliação daquilo que é a nossa própria vida, vivida nesses sacramentos e aqueles também que, até hoje, ainda aderindo ao cristianismo, então, abraçam a fé por meio dos sacramentos da Igreja. E falávamos, no primeiro bloco, do início do processo de preparação ao tempo do batismo na vida da Igreja. Nós dizíamos que esse tempo de preparação não tem um termo certo ainda para poder designá-lo nos moldes que nós conhecemos hoje, que é justamente o catecomenato ou o discipulado. poderíamos já dizer, quando nós refletimos esses temas, que esses dois termos, no primeiro século da Igreja, são anacrônicos. Por que anacrônicos? Ou o que é anacrônicos? São, justamente, termos modernos ou pós-modernos que são inseridos, são aplicados a períodos históricos onde, na verdade, ainda não existiam. Portanto, a dificuldade de podermos encontrar um conceito para poder expressar uma praxis que, hoje, nós entendemos como uma coisa, mas antes, ou seja, nos primeiros séculos ou no período histórico que nós estudamos, é uma outra coisa da qual, então, temos dificuldade de poder denominar. E assim acontece, então, com esses termos de catecomenato ou discipulado. Nós entendemos, hoje, catequese como a preparação ou instrução religiosa ou cultual para o sacramento de iniciação cristã. Porém, nós não temos documentos do primeiro século que falem especificadamente sobre o termo catecomenato ou discipulado nesses moldes que nós conhecemos hoje, porque, como nós dizíamos, é um termo que, desde o Renascimento nós entendemos, e somente no Renascimento nós entendemos como, hoje, esse período de preparação para o sacramento da iniciação cristã. E assim nós estamos falando, então, sobre esse processo do catecomenato. Sabíamos que, e sabemos que na igreja, pessoas, então, que vinham já do paganismo ou vinham do judaísmo, quando abraçavam a fé cristã, eram ou já tinham sido instruídas religiosamente. Tanto que, de fato, ainda algumas dificuldades que nós percebemos na vida da igreja são justamente dificuldades de entendimento sobre a identidade de Jesus Cristo, já com uma instrução feita sobre o conceito de Deus, tanto para o judeu, que era um conceito de Deus uno, ou seja, um único Deus, ou, então, o conceito de Deus para o paganismo, que não tinham dificuldade de dizer que existiam vários deuses, e, por isso, então, politeístas. E o fato de se apresentar a figura de Jesus Cristo por um título que parece tão simples para nós hoje, mas que deu tanta dificuldade de entendimento no primeiro século, como, por exemplo, justamente dizer Jesus Cristo, Filho de Deus. Já atestado justamente na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, os saduceus, os fariseus, os mestres da lei, que quando escutavam Jesus falar Filho de Deus, já começavam a incomodar-se, a dizer quem é esse que até blasfema se considerando, então, como Deus, porque a mentalidade judaica era justamente aquela de que, e é até hoje, existindo um só Deus, então, se Deus tem um filho, ele se dividiria. E, assim, então, não mais um Deus, porém, dois deuses. Não sendo politeístas, portanto, eles não acreditariam nisso. Já o paganismo é entender que esse Jesus, Filho de Deus, não é um super-homem, como eles eram acostumados a entender os deuses, ou seja, os deuses na Terra para o pagão era uma coisa, de fato, quase que impossível. Muitas fábulas, muitos mitos dos quais eles acreditavam, por exemplo, que nós conhecemos aqueles clássicos, Hércules e companhia, que, de fato, são figuras mitológicas teológicas da época desse paganismo, que o cristianismo também entrou em contato, onde eles acreditavam que os deuses poderiam ter tido filhos aqui na Terra, e, então, eles eram semideuses, metade homens, metade deuses. Porém, também não era e não coincidia com a realidade de Jesus Cristo, com o cristianismo que estava sendo, naquela época, estava nascendo como estrutura teológica, como instrução, e, então, a importância, realmente, de você fazer uma preparação para que, no momento do batismo, você, quando recebesse este sacramento, não tivesse consciência daquilo que estava recebendo. Não algo assim, vou entrar, ou receber o sacramento do batismo, de repente, hoje, por exemplo, para tirar uma fotografia, então, para dizer, já está chegando o momento, ele já está ficando grande, e já está nos cobrando que ele deve ser batizado, e, portanto, ele deve ser batizado de qualquer jeito. Muitas vezes, são realidades que nós encontramos hoje, infelizmente, no que diz respeito ao batismo, mas, naquela época, isso não existia, porque, quando um cristão se batizava, naquela época, então, era verdadeiramente um abraço da fé, consciente daquilo que ele estava fazendo, consciente daquilo que ele estava vivendo, não somente do ponto de vista da instrução, mas, também, do ponto de vista, também, da própria vivência e do testemunho de vida. E, então, os dois termos que se podem usar para aquela época, ou um catecomenato, ou um discipulado. E, assim, falar do discipulado, então, queremos poder dizer o que se entendia, então, como discipulado naquela época. Para vocês terem uma ideia da dificuldade em torno a esse período, sobretudo, no que diz respeito aos termos, nós, por exemplo, quando nos deparamos com o Novo Testamento, com a realidade de Jesus Cristo, o que chamar, então, aquilo que viveram os discípulos com Jesus Cristo? Foi uma espécie de catecomenato? Ou, então, continuar dizendo aquilo que nós sempre dizemos, que é um período de discipulado. Discipulado é quando você, e nós sabemos disso como conceito, aquelas pessoas que estão em torno de Jesus Cristo, aquelas pessoas que o acompanham, aquelas pessoas que estão com ele, veem e escutam a sua mensagem, a sua boa nova. Mas como entender, então, o período no qual elas começavam também a poder ajudar outras pessoas a entrar ou a instruírem-se na fé cristã? e assim, então, falamos do período de discipulado. No Novo Testamento significa ser discípulo, ou seja, também fazer discípulo. É claro que aquele que era discípulo já de alguém e que seguia um mestre tinha como função também fazer com que outros o seguissem. E assim, no Novo Testamento, o termo discípulo nós encontramos num tempo verbal de uma maneira com um conceito diferente, num outro tempo verbal de uma outra maneira. Essa é a dificuldade muitas vezes da exegese, como vocês percebem no estudo que se faz sobre esses textos. Nós somos acostumados a ver abrir o Novo Testamento, a poder ler aquelas bonitas parábolas de Jesus ou aqueles termos que nós percebemos na leitura do Novo Testamento, mas não sabemos o quanto que por trás daquele texto está toda uma reflexão, todo um pensamento e sobretudo um cuidado para que não se pudesse colocar qualquer palavra ou qualquer expressão naqueles textos do Novo Testamento. É por isso que nós dizemos que a doutrina da Igreja também diz que a Sagrada Escritura é inspirada por Deus. Ela é escrita por mãos humanas, mas inspirada por Deus por meio do Espírito Santo. Porque a perfeição com a qual hoje quando se estuda você encontra os significados e os conceitos não colocados de qualquer maneira, mas todos que nos permitem até hoje, mesmo com dificuldades, porém entender o cuidado que os apóstolos, os evangelistas, os autores dos documentos do Novo Testamento, dos livros do Novo Testamento tiveram para poder escrevê-los, nos dá a entender a importância da literatura naquela época para a instrução, que é justamente isso que nós estamos falando agora. Ou seja, eles também instruíam os cristãos ou eles instruíam aqueles que gostariam de aderir ao cristianismo também por meio dos evangelhos e assim que eles nascem, como eu tive a minha oportunidade aqui também de poder dizer. e assim no termo o significado por exemplo do ativo do verbo discípulo dá a entender para nós ou seja significa aquele que está para se tornar um discípulo. É muito interessante porque isso aqui é o puro grego é a língua grego ou seja quando naquela época se usava no tempo no período ativo a palavra discípulo na verdade se dava a entender naquela época no escrito do antigo testamento o fazer discípulos. Tanto que nós percebemos por exemplo aí pegando a sua bíblia no evangelho de Mateus capítulo 13 versículo 52 quando Jesus fala realmente ide e fazer discípulos matetas mateteia do grego que significa justamente o que? A instrução. Olha só a dificuldade vamos ver se nós conseguimos acompanhar o significado da palavra e da dificuldade. Discípulo hoje nós sabemos o que significa discípulo é aquele que está aos pés do mestre aquele que está com Jesus por exemplo os discípulos de Jesus dentre os discípulos chamou apóstolos porém no grego discípulos é matetas e esse substantivo matetas na verdade significa o que? Aquele que está aprendendo alguma coisa como se fosse um aluno hoje se nós fôssemos traduzir literalmente o termo seria traduzido com aluno aquele que recebe instrução e portanto o que significa isso? que o significado ativo discípulo significa esse de formar discípulos o que significa o que quer dizer significado ativo? Eu discípulo faço alguma coisa usando esse nome então se por exemplo eu sou um discípulo no termo literal da palavra discípulo significa que eu como discípulo estou ajudando alguém a ser um outro discípulo e assim se entende no novo testamento todas as vezes que se usa a palavra discípulo essa ideia grega do termo que significa então ajudar outros a ser a serem discípulos e assim então nós encontramos também que sobretudo do segundo ao quinto século historicamente se trata se trata então de uma iniciação cristã propriamente dita no primeiro século ainda não estava muito bem elaborado porém já do segundo século até o quinto nós entendemos então o discípulado como essa iniciação a vida cristã na igreja e assim meus irmãos e irmãs nós percebemos que apesar de ser um pouco difícil quem sabe em algumas passagens poder entender isso mas aquilo que nós estamos falando é no que diz respeito a vida de fé e como essa fé ela era desenvolvida como ela era preparada no primeiro século da igreja onde nós temos dois termos de catecomenato ou de cipulado que hoje nós entendemos de uma forma como toda a iniciação cristã a vida dos sacramentos e assim por diante mas que naquela época essa passagem para uma iniciação cristã propriamente dita nós não encontramos e daí a dificuldade de poder pelo menos até o primeiro século de encontrar um termo que ajude a entender o que que significava o que que eles entendiam os primeiros cristãos naquela época sobre essa iniciação ou a fé ou aos sacramentos ou a vida da igreja propriamente dita e assim então você que está nos acompanhando neste programa Conversa com o Meu Povo continue sempre ligado na nossa programação na nossa TV Nazaré e assim iremos dar continuidade a essa reflexão com o tema relacionado ao catecomenato discipulado que nos prepara para a vida de fé na igreja e assim concedemos esta bênção para você que nos acompanha e que essa bênção possa chegar a todos aqueles que precisam e para nós que esta fé que nós vivemos realmente possa sempre mais estar presente no nosso testemunho de vida nas nossas palavras nos nossos pensamentos o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém